Murilo Azevedo Murilo Azevedo me falou que o bonde não te cobra nada Murilo Azevedo me falou que o bonde não te cobra nada Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma que é de graça Mudaria a rola Murilo Azevedo te convoca pra sentada, pra sentada, pra sentada, piroda Para de fazer pirraça ou mulher ficar de boa Murilo Azevedo vai botar um negócio na tua boca Mamá, mamá, mamá gostoso, mulher usa a boca Hoje o Murilo Azevedo chama todas as meninas Convoca todas elas pra poder sentar na pica Faz cara de safado Começa a rebolar Porque o Murilo Azevedo Ele quer te pegar Ei, novinha Vem sentando Na minha pica Relaxando 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 Relaxo 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 1 n r